E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Eu não consegui fazer esse aqui, o The Fall of the Wintermall. Eu não consegui subir a esperança. É uma cidade que, ele teve um governo ditatorial. O pessoal se revelaram e quase metade da cidade foi queimada, foi destruída. Aí, a gente tem que ser um novo líder. Eu não sei se nessa situação, eu não sei se o preço de pagar. Eu acho que eu tenho que focar na fé, cara. Porque antes, ele já estava no regime ditatorial, entendeu? Todas as casas aqui, pegou fogo. Então, eu tenho que limpar os escombros. Eu não sabia disso. Eu demorei muito por causa disso. Eu não tinha entendido. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que limpar os escombros. Aí, eu vou usar a mão de obra de crianças. Limpar. Você vai ter que limpar. E aí, eu tenho que fazer sombra. Passa o neighbor watch O watchtower Outro watchtower aqui Outro. O primeiro que eu prefiro vou fazer é fazer besteira vou pegar o coleta Ah, velho! Vamos abrir primeiro level Vamos! 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 Vamos para fazer o ombro! Só o fato de você limpar os escombros já melhora muito o ambiente. Vai bosta. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é esse cara que me ferrou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?